Interessante, se o paciente tem um prognóstico melhor e aí você poderia utilizar uma medicação um pouco menos potente ou se o paciente tem características que podem levar a um risco maior de uma evolução mais agressiva e aí você já começa para o paciente com o remédio mais potente e que vai segurar essa doença, tá? Pra evitar, pode passar. Então aqui são os remédios que a gente tem disponível, né? Isso aqui começa em 97, mas pra gente começa em 97, entendeu? Esse aqui é um gráfico dos Estados Unidos, que tem quase todos os remédios que a gente tem disponível e o tempo que eles foram aprovados, pode passar? Então, o que a gente tem hoje, basicamente, o nosso PCDT, e que a gente liga tanto com isso, é que ele te obriga que você tenha que dar um remédio, que tenha uma eficácia menor e se ele falhar, quer dizer, a pessoa tiver mais surtos e mais lesões na ressonância, aí que você troca por uma terceira linha. E que se ele falhar de novo, você troca por uma terceira linha, né? Agora, no princípio do diagnóstico, se você aplicar aquela tabela, você já sabe que o paciente não vai se dar bem com o remédio de primeira linha. Então, você não vai dar. Então, a nossa grande briga com o PCDT é esse, porque aí você tem que esperar o paciente, então, piorar pra você trocar, mas você já sabe que o remédio vai ser. Então, a grande crítica desse PCDT é essa, tá? Pode passar. Pode passar. Então, o que a gente defende em relação ao tratamento da doença, é que a gente não faça, que a gente individualize o tratamento pra caracterizar aquele paciente como um paciente que pode ter uma má evolução ou boa evolução e dar o remédio apropriado pra ele. se é uma doença mais agressiva, você vai tratar mais agressivamente. Se é uma doença um pouco agressiva, aí sim você vai. E isso você evita que o paciente ter que ficar, ah, então toma esse, ele tem outro, aí toma outro, ele tem outro, imagina, né? Então, isso daí, a gente briga ferozmente, né? Pode passar. Então, aqui são medicamentos aprovados, né? Medicamentos de alta, para doenças de alta atividade e para doenças com uma baixa atividade e que a gente deve realmente ponderar sobre esses aspectos de atividade de doença e junto com o paciente o que ele deseja fazer. Porque, na verdade, o neurologista, ele não define, olha, você vai tomar isso aí. A gente conversa com o paciente, olha, eu acho que você deveria tomar isso por causa disso, 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 disso daqui. E a decisão é dada aí em conjunto. Tem paciente falando, eu não quero. E a decisão vai ser daquele paciente. E aí você explica para ele o que pode acontecer com ele. Mas cada um define o seu trabalho, né? Então, o médico está aqui, o neurologista está, para tentar auxiliar o paciente nesse processo. Tá? Pode passar. Aqui é um videozinho que estava agora no Congresso Americano de Neurologia, que é bem elucidativo sobre como é que se dá, é que está em inglês, por isso que eu estou explicando antes, como é que se dá o ataque do sistema nervoso, no sistema nervoso da célula do sistema imune e de alguns tratamentos onde eles atuam. Pode passar. Paga a luz? Quer que é para a luz? Paga a luz. Paga a luz. Fica a luz. Fica a luz. Não tem a luz. Não tem essa? É. É. Ah, agora é melhor. Tá. Vamos passar? Então, isso era um domo que tinha lá no Congresso e tinha essas imagens, dentro desse domo. Então, aqui é o neurônio conduzindo as células do sistema imune vem atacos, destrói a mielina, o cabelo, destruindo a mielina e alguns dos remédios mais modernos, eles produzem anticorpos que são contra essas células e bloqueiam essas células e esse ataque é parado, tá? Então, além do remédio, a gente tem várias outras medidas que a gente orienta para o paciente, né? Então, a sensação do tabagismo, não se garra comprovadamente, piora a evolução da doença, tá? A reposição da vitamina D, que é o adjuvante ao tratamento, a vitamina D não é um tratamento para a doença, tá bom? Então, os estudos que a gente tem, com comprovação científica, dizem que a vitamina D deve ser utilizada, não em doses absurdas, mas ajudam na evolução. Podem ajudar. A gente observa no consultório que ela ajudaria muito no início da doença. Na evolução da doença, a gente não observa algum efeito mais importante do dado da vitamina D, não, tá? Então, isso é um ponto muito importante. Então, para você dizer que determinada remédio ou substância ou qualquer coisa é um tratamento, você precisa ter essa comprovação científica. Como é que é isso? Você tem a ideia de que aquele remédio pode ajudar a determinada doença. Aí, você vai para o laboratório, vê se isso acontece a nível celular, como você vê no microscópio. Depois disso, você testa isso em modelos animais, tá? Então, para a esferose múltipla, tem a encefalite alérgica experimental que é produzida no rato. Então, eles produzem uma esferose múltipla no rato e dão o remédio para o rato para ver se ele responde. Então, aí, depois de você fazer o teste no laboratório, você manda fazer o teste no modelo animal, que é o rato. Você comprovando que melhorou as condições do rato, aí você passa para fazer teste em humanos. E aí, o estudo que a gente chama de estudo fase 1, que aí você pega um grupo pequeno e dá o remédio e vê o que acontece. O primeiro objetivo do estudo humano é, primeiro, ver se ele não mata ninguém. Depois, você faz... Você viu que não matou o rato. Brasileiro gosta de participar de estudo. Porque quando o remédio é muito novo, você não sabe o que pode causar. Então, a primeira regra da medicina em geral é, primeira coisa, antes de dizer faça bem, é a primeira coisa, não faça o mal. Quer dizer, não faça nada que possa piorar o estado do paciente. Então, a primeira coisa é essa. Por isso que a primeira coisa que se faz é ver se o remédio não causa uma piora ou causa um outro problema que não foi pensado ali. Por isso que tem que fazer tudo isso. Depois do estudo fase 1, você faz o estudo fase 2, que é o número maior de pessoas, em que aí você vai tentar ver a eficácia do remédio. E sendo eficaz, aí você faz o estudo fase 3, que é um estudo geralmente muito grande, com mais de 1.000, 12.000, 20.000 pessoas do mundo todo. Quanto maior, melhor. E que você vai ver se, de fato, o remédio é eficaz e não produz. Então, depois que você fez tudo isso, aí você pode dizer, olha, isto é um tratamento. Então, a esquerose múltipla sempre teve tratamentos alternativos que não tem nenhuma comprovação científica. Então, quem já tem a doença de faz tempo, sabe muito bem disso. Pela época da picada da abelha, curava, quando a gente chega, teve o cristal, ainda o cristal, se estiver na montanha, teve o repositor, né? Então, tem o tratamento para a vitamina D, mas que não tem nenhuma comprovação científica disso. O que a gente vê é que os pacientes pioram. O principal problema desse tratamento é que, como a insola não está sendo tratada, o paciente volta muito pior. O paciente tem complicações de uma dose absurda de vitamina D, com deposição de cálculos renais, de insuficiência renal, de encefalofatia, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? É sedutora. A gente sabe que é sedutora, mas não é uma coisa comprovada. Então, quando você está diante de um médico, o que a gente propõe, olha, você vai tomar esse remédio, basicamente não é um médico que acha que aquilo ali vai fazer o remédio, porque está comprovadamente, cientificamente, em comprovação científica e estatística de que aquilo é o mais indicado. Então, é isso que é feito, é medicina baseada em evidência científica, tá bom? Pode passar. Ah, tá. O sal em excesso, o sal em excesso pode também piorar a evolução da doença. A obesidade também piora a evolução da doença. E a dieta, os estudos mais recentes sobre a dieta mais apropriada, na verdade, não é uma restrição grande, mas a dieta mais apropriada é a dieta do Mediterrâneo, tá? Pode passar. Qual é a dieta do Mediterrâneo? É uma dieta basicamente rica em azeite, pobre em carnes vermelhas, mas basicamente é uma dieta que é muito utilizada para pacientes que têm doença vascular. Para quem é vegano, então, isso aqui é uma coisa. Para quem é vegano, é muito bom. O que a gente vê no futuro é que a gente vai ter uma porção de coisas para quem teve alguma sequela. Então, os exoesqueletos estão evoluindo bastante para equipamentos muito interessantes. E, além disso, esses Mind Devices, que na verdade são estimuladores, que você coloca nos músculos e coloca no cérebro, na área da motricidade daquele movimento, em vez do estímulo ser conduzido pelo cérebro e pelo ameduga, ele é conduzido por esse aparelho, que é via Bluetooth, pode passar, tá? E, mais ou menos, era esse o recado que eu queria passar para vocês, né? Bastante informação, mas... Aplausos Vocês querem fazer um pausas depois do estômago, ou quer? Pode? Então, no início da palestra, você colocou lá o desenhinho do neurônio. E quando o neurônio, o sistema etnológico tenta se defender, que ataca lá a mielina, que aí seca a mielina e depois se rompe. Ninguém nunca pensou. Então, assim, eu vejo que o problema está aí no ataque à mielina. Nenhum laboratório, nem os pesquisadores nunca pensaram em tentar fazer, fabricar uma medicação que protegesse a mielina? Com certeza. Agora, com a tecnologia nova de imunobiológicos, tem vários medicamentos que, em vez de atacar a origem, tentar atacar o sistema imunológico, diminuir o ataque do sistema imunológico, tentam ser neuroprotetores, que é isso aí que você está falando. Tem uma medicação que é o antilingüe, que está em estudo fase 2, que é exatamente isso. Opa! Então, estamos caminhando. Estamos caminhando. Bastante. A atividade física, por exemplo? A atividade física deve ser feita, tá? O paciente que tem esclerose múltipla deve manter uma atividade física na medida do que ele possa, sempre. Isto vai ajudar. Então, a esclerose múltipla pode dar queixas cognitivas, de esquecimento, de falha de memória, mas dificilmente ela dá delírios e dá alterações de comportamento. Então, como eu te falei, o mais comum é alteração de memória. alterações do ponto de vista psiquiátrico são menos comuns, embora possa acontecer. Então, eu quero... Eu quero ficar primeiro aqui, não é? Desculpa. Eu quero falar, eu quero falar, eu acho que é... Tem sido oferecido por alguns, na doença da doença, tratamentos muito disciplinares. Você vai ter aqui uma abordagem muito em cima do tratamento clínico, tratamento clínico, tratamento de todos, mas a gente tem acessado outros acompanhamentos e tratamentos que envolvem várias áreas. Várias áreas. E isso é o ideal. Então, o tratamento da esclerose múltipla deve ser multiprofissional e atender o que aquele paciente necessita, mas personalizado. Então, o atendimento psicológico, o atendimento com a fisioterapeuta, o atendimento com a assistência social, o atendimento com a terapia ocupacional e assim por diante. Com o urologista, quer dizer, vai depender do que aquele paciente necessite. E deve ser sempre assim. Esse é o ideal. Tá? Tem terapias alternativas. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, essas coisas, a nossa posição em relação a terapias que não estão aprovadas é a seguinte. Se a terapia não envolver algum risco para o paciente, não tem problema nenhum. Então, essa história que tinha no cristal, ela tinha uma paciente que ia. Ela se sentia muito bem. Ela ia lá no cristal, chupava montanha, no cristal, e ela melhorava. Então, quando isso é uma coisa que não tem o potencial de causar um mal maior, a gente é o favor. Tá? A segunda coisa que você tem, acha, é que a questão do que o paciente interfere na... Uma questão bem particular, né? Então, hoje, quando você tem um paciente que, inicialmente, você imagina que ele vai precisar de um remédio que tem uma potência maior, o primeiro exame que a gente tem que pedir é o exame do JC. Para a gente determinar para que lado a gente vai com os remédios. Então, hoje, a gente tem medicamentos que têm um risco muito menor, praticamente zero, de apresentar infecção para o JC. E medicamentos que têm um risco maior. Então, quando o paciente já tem o JC positivo, a gente já vai para um outro caminho. Tá? Então, o JC, ele é crucial nesse momento. Então, no começo do tratamento, geralmente, a gente já pede o JC de casa para começar o tratamento, muitas vezes. Não, na verdade, o JC, em mais de 65% da população, ele é presente, é um vírus comum. E é inofensivo. Ele só é ofensivo para quem tem o uso de alguns remédios, ou que tinham nenhuma expressão, como lá vai ver, antigamente, em 2018. Tá? Então, o ponto não é tanto eliminar o JC, mas ter remédios que sejam mais seguros em relação ao JC. Entendo? Já temos esse remédio. Tá? Vamos lá. O que eu acho que o professor falou sobre as fluidas físicas, se comentou ali é o que é. Algumas pessoas que estão acima do peso, provavelmente, elas têm que ir quer ver a gordura. Isso é imenso que era com o fio, com o fio, né? Então, na verdade, não há uma determinação, assim, o ponto do termogênico, sim, porque você vai aumentar a temperatura do corpo. Então, se o paciente tem fadiga, então, para aquele paciente específico, você deve pedir para ele evitar de utilizar. Então, por isso que é bem pessoal. Mas eu tenho um paciente que é maratonista, que usa termogênico e não tem problema nenhum. Tá? Doutor, quanto tempo, mais ou menos, demora para o corpo se tratar um novo tratamento? Tem um tempo médio ou depende de cada portador? Depende de cada portador. Então, tem pacientes que na primeira tomada já vai tudo jóia e tem pacientes que... E, às vezes, tem que trocar o remédio por causa de adaptação. Tá? Essa mocinha. É. Fazer o tratamento na base da maconha é bom ou só pior? Não. É só pior. Mas é um assunto importantíssimo, né? Então, na verdade, a maconha não é tratamento. Existem algumas substâncias que tem dentro, né? Que é o canabidiol, que sim, ele pode ser usado, mas ele não tem ação na doença. Ele tem ação só sobre a fadiga e ele tem ação sobre dor. Tá? Então, quando o paciente tem esses sintomas e você não está conseguindo manejá-los com os remédios disponíveis, ele pode ser usado. O maior limitador é o preço, que custa R$ 2.500, né? Doutor, é assim, só uma pergunta. No caso, quando a gente descobre que está com a esclarose, o médico não passa nenhum tratamento. No meu caso, eu tenho dois anos que eu descobri e eu não uso nenhum medicamento. Isso é bom ou ruim? Então, depende um pouco da forma da doença que você tem. Minha progressiva. Então, hoje a gente tem um tratamento para formas progressivas, tá? Aham. Disponível. Então, se o paciente tem, o que é mais indicado para as progressivas? Se o paciente está em evolução, ou está ativa, ou ela está progredindo, há indicação sim de iniciar um tratamento internacionalmente. É, no meu caso, ela está progredindo, né? Que desde o início que eu descobri, eu estava andando e agora já... Então, tem que conversar com a sua neurologista, porque existe um tratamento que poderia ser pensado para você sim. Aham. Tá? Diga. Já respondeu? É. Na verdade, é mais fácil o AVC, quer dizer, a esclerose é confundida com AVC, do que vice-versa. Porque, geralmente, o AVC, ele é pouco comum no adulto jovem, né? Então, você vai... Se chega uma pessoa no pronto-socorro, paralisou no lado do corpo, né? Se ela for uma moça jovem de 25 anos, dificilmente você vai pensar que é um AVC. Que é uma doença de pessoas mais idosas, na maioria dos casos. O AVC é em jovem, é raro. Pode acontecer, mas é raro. O que acontece é que você precisa de um exame para você poder determinar. Porque a síndrome clínica pode ser exatamente igual. Ela pode ter uma paralisia igualzinha. Só que a ressonância vai ser completamente diferente. Não vai ter as lesões desmenenizantes. Não vai ter nenhuma das características, tá? Doutor? Doutor, a gente sabe. Que quando dá um surto, tem uma parte do cérebro que é inflamada. Isso. A minha dúvida é, assim... Que dependendo da região do surto, tem a paralisia, ou seja, da movimentação, da visão, etc. A minha dúvida é o seguinte... E se o ponto quinto trabalho for um ponto, vamos dizer assim, crítico, a possibilidade de acontecer a morte por esperose múltipla, nesse sentido? Na verdade, a morte súbita por esperose múltipla, não. Então, tá? Quer dizer, você está pensando numa lesão que tem uma área de controle da respiração. Como a gente, como essas áreas são áreas muito arcaicas, você tem vários outros sistemas de controle. Então, muitas vezes, eu tenho um monte de lesão do tronco, mas não tenho... Ela pode ter uma desautonomia, mas morte súbita não. Na verdade, o que você teve foi uma complicação da pulso-terapia. O que acontece é que o corticoide em altas doses pode dar um aumento de ponto de vista psíquico. Mas isso daí não é lesperosina o tronco do corticoide. É indicado para você, assim, como no organismo. O que foi por causa da na humanidade? Não. Hematoma não. Mas é comum, passivo, principalmente quem é bem branquinho, tenha pequenos hematomas que ela nem lembra que ela bateu e aí fica roxo. Isso é bem comum, mesmo quem não tem doença. Por uma fragilidade capilar Bom dia Pode É muito comum isso Então eventos Da vida cotidiana Podem causar Descarga emocional É muito comum Separou da esposa É muito comum Na verdade é assim Hoje a quimioterapia Que a gente fala Refere-se a remédios Um pouco mais antigos E que a gente utilizava Porque não tinha Os remédios Que tem uma ação Mais específica Moderna Então a quimioterapia Clássica A gente utilizava Aí até os anos 2000 Era uma medicação Que você Basicamente destruía Todos os seus imunológicos Ou baixava o funcionamento Dele por completo Hoje em dia A gente utiliza remédios Que pegam só um grupo De células pequenas O resto funciona normal Tá? Na esclerose Tá? Quem é? A paralisia facial Para a adolescência Para a adolescência Para a adolescência Para a adolescência Pode Qualquer Sintoma neurológico Pode acontecer Nesse próprio assunto É comum? Não é muito comum Mas a paralisia facial Sempre deve ser investigada Então existe Existe também Uma formação Que é genética Que às vezes O nervo é muito superficial Tá? O nervo da paralisia facial Não tem nada E aí Principalmente golpe de frio Essa história é engraçada Mas é muito comum De dar episódios decorrentes Doutor A esclerose múltipla É hereditária? Na verdade Não é uma doença Hereditária Propriamente dita Passa obrigatoriamente Que vai pra E tal Existem algumas formas Genéticas sim Mas o que passa É uma certa tendência Como que a gente tinha colocado lá Então a pessoa tem Uma certa tendência Que isso sim É familiar E dependendo Do que aconteça Com ela Do meio ambiente E daquelas infecções virais É que ela vai desenvolver Uma doença Doutor Posso falar? Pode Aproveitando O que a amiga falou Um dos slides Falou que A doença Tem uma duração De 30 anos Aproximadamente Esses 30 anos Se a pessoa Então a doença Dá uma parada Ou a pessoa Não Na verdade Aquilo ali Era uma média Aquilo ali É uma média Pra análise De população Em geral Então em média A pessoa Que tem A doença Exatamente Mas isso aí Não é Não é Estânque Olha 30 anos Não Não é Não é assim Tá? Hoje em dia Graças a Deus Isso aí É muito difícil Diga A dor neuropática É considerada Um surto Ou não? Desculpa A dor neuropática É considerada Um surto? Pode sim Então se a pessoa Se o paciente Tem esclerose múltipla Ela tem uma dor neuropática Provocada por uma lesão É um surto Mesmo que No grande tempo A dor neuropática Teve a pior Ela é um surto É um surto Tá? Mas assim Depois que você Teve o evento Teve a lesão Teve o evento Ela pode ficar Tendo dor neuropática Mas daí Não é mais surto Porque já ficou A cicatriz Tá? E aí Você tem que tratar Um cortador Pode ter um surto Sem sintomas Só com a lesão? Pode Isso é muito comum Como a gente mostrou Várias vezes ali É muito comum Que o paciente Vá apresentando Lesões Várias Sem sintoma algum Tá? Porque o cérebro Dá um jeito De pular aqui Na verdade A autoemoterapia Não tem nenhum Tipo de efeito Na esterose múltipla Provavelmente Por quê? Porque a autoemoterapia Ela serve Para a recuperação muscular Basicamente Ela não atua Nos nervos Então Você tira o sangue E injeta Naquele membro Que está ruim Mas quando você Se você tem uma lesão muscular Isso eventualmente Pode ajudar Mas o problema Da esterose Quando você tem Uma fraqueza na perna É aqui em cima Não é na perna Tá? Tá? Falou Uma pessoa Por exemplo Que mexe com artes É uma dor Uma crise Eu sou ator Certo? Ela é diagnosticada Isso pode relacionamento Mesmo no início Da diagnóstica Se ela for acontecer Isso pode Tipo Ela pode ficar Compreendida Assim? Em gestos Assim? Pode Pode Quer dizer O tratamento todo É para impedir Que aconteça isso Né? Mas Não Se a gente Consegue um bom Efeito Do remédio O paciente Para de piorar E fica Que a gente chama Livre de doenças Tem várias Né? Tem várias E tem umas Que não seguem O tratamento E vão mal E tem outras Que seguem E vão muito bem Obrigado Um transtorno comum Pode Pode A gente já teve um caso Que o paciente Veio do hospital psiquiátrico Com um transtorno Depressivo E aí A gente foi fazer a ressonância E viu que tinha um monte De lesão lá E era só esclarecer O mundo Isso Pode É o que a gente quer Esse é o objetivo Principal Do nosso tratamento É esse Eu começo a apresentar Que é Com as igrejas Que faz Plasma Então A plasma Félix É um tratamento Do surto Tá? Então Ele não serve Para impedir A evolução Da esclerose múscula Mas ele trata Um surto Então Como é que é O tratamento Do surto Basicamente A gente dá O pulso Com corticoide Se o paciente O tratamento A função Ele é bloquear Certo? Ele quer saber Se ela Se recompõe Ou se aquilo Então Pelo que você falou Dos 30 anos Ela Então O que acontece É que Quando você Para o ataque Em algumas pessoas A mielina Se reconstitui Completamente Outras não Tá? E isso é pessoal E aí tem aquele remédio Que a gente conversou Que tenta fazer Essa neuroproteção Tá? Já aproveitando Até isso É que não Não é verdade Que Quando você dorme Está dentro De um corpo Mas está muito Fadigada e cansada Dorme dois Pens dias Para poder Recuporar a mielina É verdade? Na verdade Não A fadiga Ela é Como se Aquele nervo Tivesse atrapalhado Então Você descansa Ele volta A funcionar Não recompõe A mielina Tá? A gente tem situações Que nós estamos Mais escosas E a pessoa Muito mais Sem dúvida Então Como a gente já conversou Realmente Estados de estresse Podem Estresse Podem Causar Pode Pode Causar Quem tem Esquerose inútil A situação de estresse Pode ser o gatilho De um sono E o sono O sono também Sol Sol Não O sol É mais em relação A fadiga mesmo A exposição solar Dolor Aí é outra As vezes As vezes parece que Me atrapalha com os meus pensamentos Eu atropelo As vezes eu penso que eu faço uma coisa E não fiz E as vezes parece que eu tomei assim Confuso A doida Na minha cabeça Sabe? Confusa Isso é normal? Isso pode ser um sintoma da esclerose múltipla E as vezes a gente trata Então tem que ser avaliado Para entender O que está acontecendo Então existe algum discurso Que acesse a vacina De frente a Atenção amarela Ou sempre A aplicação de algumas vacinas Pode causar Seu gatilho inicial De um surto Tá? Tem a tendência E aí a vacina Porque a vacina É uma estimulação Imunológica Né? Então você Faz o seu corpo Achar que você está tendo A fé na amarela Por exemplo E aí Todas as As vinhagens Celulares São sempre Super estimuláveis E aí a pessoa As vezes tem um ataque Nessa hora É Tá? Mas Parece também Que Inativado Para causar Uma situação Para a vacina Bem particular E aí E aí Obrigado.